E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo É alegante, mas você não entende, pois é arrogante, por isso que rima a ESMO Você não enxerga o teu oponente, porque é aqui no teu espelho, mas não sabemos só contar nós mesmo Realmente não sou arrogante e também não quero ser, mas se eu quisesse pedir uma dica pra você Mas também não quero ser, mas eu vou falar, agora o teu espelho tá quebrado, é sete anos de azar Tudo eu tenho a te ensinar, pode crer, isso é verdade, tem o dobro da humildade, também é o dobro da atividade Não sei te ensinar a ser arrogante, não sei que o pai, mas se você quiser te dou uma dica de freestyle Não é uma dica de freestyle, mas eu vou te matar, quem é humilde de verdade nunca vai provar Se aqui tá bom em dica e tão bom de MC, me dá uma dica de como ir embora daqui Eu vou, primeiro é só você, colocar o nome da lista e cair contra o guri Se você não entendeu, abrazaça, eu te indico como sair, a porta é a ser ventina da casa A ser ventina da casa, deixa que eu vou falar, cê pode abrir a porta, eu te mando pra lá Esse é o MC em pó que tá na improvisada, as portas tão sempre abertas e a mente sempre fechada Pode crer, isso eu entendi, mas cê bateu da trave, bateu tua nave, nem de fechada, eu sou a chave Se você não entendeu, então agora tem essência, mano, no fim você te mostrou tua própria pepotência Se fosse chave, tu teria mandado tua rima, bate a nave, enquanto eu faço tempo esse clima Já que esse era o papo do round, não é vacilão, pega a chave, guri, porque eu tô abrindo teu caixão Esse cara veio me sendo louco, você tá ligado que eu te mando embora Falou aqui no palco que eu era fiote, que eu falei que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando como que vai ficar, sem maldade que eu sou cria Que mentira tem pé na curva, eu sei, que lá tem cabelo longo, eu não sabia Cê sabe meu mano, você não me insulta, amigo, cê sabe conduta, mentira no caso é você Guarda bigode e de pé na curta Aqui cê sabe se dói, esse cara é muito louco mano, eu falo verdade que você se corrói Foi isso que você fez agora, tá ligado parceiro que o piado te acaba Fez o mesmo ataque que eu fiz pra você, só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte, sem maldade isso consome, aí eu faço você copiar minha rima Já que já fez isso com a letra do nome Nada é o pior, é porque ele é o pior Copiei com a palavra do bom, porque com ele me sentou duas e fedor Segura, seu louco, esse cara perdeu já com medo Eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não, você dura oito vezes mais, essa é sua vida que engatilha Você é a que nem adoração, mas o meu brinquedo não pega na pilha Então pensa que eu matou pela com você Cê tem muito para ensinar e eu muito para aprender Então cê tá ligado, mano, cê vai morrer na sua mágoa Dizem sete anos, seu brinquedo é de plástico e atira água Essa aqui é a realidade, amigo, você perdeu Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe deu Eu não tô de brincadeira, eu tô na rima certeira Aqui não tem mágoa, é a pistolinha de água Aqui é o que serve pra sujeira Então agora eu acabo com você, meu parceiro Então bota o capacete Vou usar a pistola d'água pra limpar sujeira Pra derrubar esse tapete Sempre ganhei de você, no caso alguém estude Sempre hoje alguém rindo É por isso que é verdade Como um barulho, você é pirata e eu sinto Você é muito fraco É a revelação do ano, não me tinha esperança Hoje eu voltei pra pegar o meu título Dei no dia que eu pisei na sua cabeça Palma, sua mulher, solta a mão, família Dois, um, e mais Quanto eu faço a levada é como um nildo finger O tempo passa e o cabelo não estinge Eu não temo tubarão martelo nem tubarão tipe Pois o oceano tá lá embaixo e lá embaixo não atinge Lá embaixo não atinge, lá embaixo não atinge Você falou de tigre, eu sou leopardo da vinte Aí cê saca porque eu já tô na resposta Mas pra ganhar os peixes eu não sou amigo da onda Cê pode ser o leopardo, pode ser o leonardo Mas como MC você só apresentou retardo E no imparto eu faço a levada pro molde de lixo Você não é de cabro, eu sou MC de capricho MC de capricho, aqui não é capaz De caprichar nas besteiras e todos os versos que faz Aí, Leonardo tá à toa Eu sou o Michelangelo, uma obra de arte em pessoa Uma obra de arte em pessoa Só que ele não faz a rima e não tá à toa Por isso que eu tô desenvolvendo Eu sou o Mestre Splinter Michelangelo, cê só tá aprendendo Nessa que é a parada Mestre Splinter combina em ser um rato de quebrada Aí, eu sou o cara verdadeiro A tampa que você me deu, eu voei igual do poeiro Eu não sou rato de quebrada, eu tô mais pro rato da França Tipo o Ratatouro, eu tô trazendo a esperança Mas eu faço de improvisação Ele é o Antonego É bom criticando, cozinhando não Cozinhando não, porque eu não sou o Matanchefe Eu sou Hip Hop, eu tô mais pra cama, Master Flash Aí, você entende? O cara é no Brasil Só pensa com o rato controlando o seu fio Palma, tá bacana, sua linda Aquela palma, palma Queria entender a burrice de vocês Porque eu quero entender a burrice de vocês Você podia me apanhar, cê mandou o meu freguês Ele falou pra começar, não era quatro nem três Mas na hora de rimar, gaguejou, verso não fez E já deu pra entender, que o bagulho foi assim Se ataca, meu amigo, isso é peito de fim Pedo de você Toma só, gente, o que cê vai fazer? Pedo de você, aldeia, asilo e coliseu Quando a gente se zombou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu Só que eu faço a trilha sonora Mas tu te esqueceu Que o presente tá sendo agora Tu já me venceu Por isso me desmerece Mas já sou que tu esqueceu Quem apanha, nunca esquece Tô sem medo de você Que eu tô parte da uma aula Eu nunca vi capa preta Tem medo de um chihuahua Apanha, não esquece Na frente do povo Cê não vai esquecer mesmo Voltou pra apanhar de novo Você vai apanhar de novo Toma aí, tira sonora Eu tô apanhando, não me bateu até agora Ele não entendeu Porque eu vim lá do sul Não esquece que um chihuahua Morde mais que pitbull Eu nunca vi um chihuahua Morde mais que pitbull E assim que cê falou Te mando tomar no cu Falando de filha sonora Vai tomar no seu cu Minha rima é a trilha de Você voltando pro sul Pacheiro tá gaguejando Primeiro sai do meu bolso Daquilo eu tô te escutando Pacheiro Não esquece na sonora Aprende abaixa a cabeça E me respeitar agora Vamos a poteira Vou entender agora o que que tá faltando Pra onde que eu vou ter que correr Pra poder escutar o que eu quero escutar Pra poder dizer o que eu quero dizer Pra não ter que ouvir esse blá 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 De quem quer fazer o que eu tô fazendo Se cê quer chegar aonde eu vou Ver o que que tá faltando Por que não tá correndo Por que não tá correndo É por isso que eu já tô imprevisando Cê me rimar no palco da aldeia Falou que cê quer ver o que que tá faltando É só na diferença É por isso que nem meu mano nem improvisada Tem o intuito Você se encontra o centro É que cê tá muito ruim Errar nada Mas já errou agora Cabe eu errar nada O prato te evapora Cê explode na parada Cê entendeu? Pra me mostrar o vacilão aqui Não tem panela É geral da favela Mas cê evaporou Que essa é de pressão É de pressão Tranquilidade né mano Eu furo o cara passa Falou de atropelo Eu te atropelo mano Por isso que agora Eu faço história nessas praças Cê é muito fraco Rima de proviso Não dispaça Faz a panela Que tem pressão Eu recebi-se na frente Que virou fumaça Falei que ia ver o que tava faltando Já entendi qual é do hip rock Eu já vi o que tava faltando Tava faltando uma bala na block Nos dois rounds eu riquei tranquilo E me diga o lock com esse lock Já entendi o que alguém agota Enquanto eu vou pra cima E deixo o lock em choque Eu quero lock em choque Tranquilidade na mão da nem boca Você tá falando um ato de choque Lago contra o verde Eu quero do super choque Você perdi a batalha Cê é a canalha Manda na sinceridade Hoje cê perde na aldeia Cê toma um super choque de realidade Você é o super choque da mentira Vira a cara pro outro lado O que o Prado no mira Ele só engatira Ele acerta Toda vez Pra mim você é uma piada Cê é o super choque Cê só vem boi Cê é a tampa de luxo Não é marra Vente na verdade Não é mano Por isso não é mano Que seu arrombado Que é o pati-shoque Eu sou hip-hop Eu tô ruim Em cima do pote do Prado Tranquilidade Que eu rimo agora Esse é o rimo deço Paga de brabo Seu arrombado Eu te virei do avesso Eu começo e você rala Tranquilão Vou te bater logo Largar o tio Lala Já que o Néo Tá tentando me alcançar O guri também Você não tô vendo E eu também não vou achar Essa é a Levis Que que tá aqui Essa daqui é a Levis Que MC Mas você sabe Que eu sou do tanque Era a rainha do tio Lala Agora não tá nem no ranking Passou a mina levada Só que antes eu passei Oito meses na temporada Então você me respeita Agora prepara Me subestimou e agora vai tomar na cara Você é rei do tanque Agora é bala Quem é o rei do tanque Perto da rainha do tio Lala? Essa aqui é Prospero Você que falou que ia levar de dois a zero Aí meu parceiro Deixa ela rimar Ai caralho Pelo visto não sabe contar Marinha do tio Lala Você tá de gracinha Olhando pra você Eu prefiro a Devilzinha Prefiro a Devilzinha Essa é o proceder Mas fala aí Qual que é a mina Que representa a CP Você quer a Devilzinha? Ou seu chacota Vai você e a Devilzinha Que eu busco a rj Aí deixa eu falar Como é que é Você sabe que agora Você vai voltar de ré Qual o pina que representa Então aprenda Não tem você Tem a Niski E também tem a Ravena Eu disse aqui Que tinha mesmo desse drag Até a Ravena Fala que é carro chefe Tem várias mina parceiro Agora some E lá do RJ É só o Nel E não o Johnny É só o Nel E não o Johnny Tô tranquilão Tô bem com o mano Representando essa geração Porque você sabe mano Que eu sou sagaz Eu já tô nessa geração Há dez anos atrás Há dez anos atrás Esse que é um legado E de dez anos atrás Já de fia tá aposentado Mas até que é a vida Aqui na moral Você não é meu rival E se quem tá no nacional Vamos família